Música 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 Bon allez je commence, oh, jolie Oh, attends c'est qui là qui a gagné ? Bah c'est une arte bataille Attends je suis pas compris Non mais c'est une cible, là on a les mêmes cartes là Bah oui, du coup ils ont fait une bataille pour faire le jeu para se separar. Ok. Bom, então, como você se sente para amanhã? Bem, um pouco stressado, eu te avôo. Mas eu tenho muito tempo. Você estava preparada para uma entrevista? Sim, eu estava imaginando as perguntas que eles poderiam me perguntar. E para a prestação, eu pedi-me a um professor de conservação de mim. Então, eu não acredito. De qualquer forma, eu estou com certeza que isso vai acontecer. E aí, vamos ouvir. Não se preocupe, eu vou gerenciar. E aí, no stress. Não, eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza tudo. E aí, eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. E aí, vamos ver amanhã. Começão, não tem muito! Não sei, não sei. O que é isso? O que é isso? O dia de hoje, você não pode ser seguro de nada. Então, em vista da situação sanitária, eu vou te pedir, ao invés de medicamentos, de usar o gelo de citron. E aí 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 Primeiro, eu diria que não devemos abandonar, mesmo quando pensamos que tudo está perdido, devemos sempre avançar, tudo dar, e para mim, a principal motivação é a perseverança.